Música 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 Além de matar a saudade da família, dos amigos, estou muito saudade hoje do Morumbi, desse estádio maravilhoso, que é o melhor, mais lindo estádio do mundo Música Música Anne Música Amigo Música 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 Aqui é um dos meus mentores. Você ensina, só fala dele. Só fala. Lá em casa tem a sua camisa, ele muda o paredo. E a faixa, ele tá com essa faixa. E a faixa, ele tá com essa faixa. Tá a dele do Ajax e a sua. Pode deixar a casa sua. Você vai assinar o contrato? É! 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 Meu coração, todo mundo sabe, né? Eu amo São Paulo, então faço questão de toda vez que estou no Brasil, vim aqui assistir um jogo. Vamos! 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 É, eu gosto de ficar no meio da muvuca mesmo, né? Pra sentir novamente o carinho do torcedor. Sentir ali a emoção, a tensão de assistir o jogo. De voltar a sentir, relembrar, né? Esses momentos, né? Ver a torcida pulando, cantando. Então é... É sempre muito especial pra mim estar aqui, né? Primeiramente, agradecer a vida de vocês mais uma vez, o campeonato dos ídolos. Que foi idealizado pra receber os ídolos do São Paulo. Os atletas campeões, os atletas da história. É isso não! É pra você! Porque aqui é tripulou de verdade, nós somos um fã número um. A história verdadeira começou aqui, essa casa. E eu tenho certeza que ele vai voltar pra terminar nessa casa. Mas vim no meio vindo! É bacana demais, é muito emocionante. Fico muito feliz de estar de volta no Morumbi. Dessa vez foi o mais especial, né? Porque eu fiquei três anos sem vir pro Brasil. E automaticamente três anos sem vir aqui no Morumbi. Todo ano que eu venho, eu quero estar aqui. Quero prestigiar a equipe. Sentir novamente o calor da torcida. É uma honra a gente receber hoje aqui. E aí, eu falo todos os dias. E aí, eu falo todos os dias. Todos os dias? Encantado, irmão! Mano, dois também? Parabéns! Parabéns! Muito obrigado! Obrigado. Obrigado.